Música Cachoeira Alta, região do extremo sudoeste goiano, tem cerca de 14 mil habitantes. Já teve sua economia alicerçada exclusivamente na atividade pecuária extensiva de corte e leite. Hoje, além da canavieira, possui também a agroindustrial. Na gestão, o trabalho que transforma 2013-16, o foco é voltado para o Cachoeira Altense, onde o objetivo é oferecer qualidade de vida, saúde, educação e qualificação profissional. Música Para tanto, o governo municipal busca, junto ao governo estadual, parcerias para atender as necessidades do município. Foi com esse apoio que Cachoeira Alta recebeu um micro-ônibus do governo do Estado para melhorar o transporte escolar municipal. Com a OVG, uma ambulância foi entregue a fim de dar suporte à rede municipal de saúde, uma retroescavadeira que já está trabalhando. Em breve, o aparelho de ultrassom estará disponível na rede pública de saúde. Música Na educação, as melhorias foram muitas. Tanto na parte física, com o incremento de 600 mil reais para a reforma nas escolas estaduais. Estaduais, deputado Manuel da Costa Lima, Pedro Sobrinho e Jaci Paraguaçu, além da escola especial Viva Vida, com a doação de 500 jogos de carteiras escolares, como também no investimento em oferecimento de cursos de qualificação do jovem Cachoeira Altense. Hoje, com o programa Bolsa Futuro, através de parcerias com o governo do Estado, São oferecidos 10 cursos profissionalizantes na modalidade de ensinar à distância, que conta com 160 alunos matriculados. E até o final do semestre, serão 250, onde os estudantes de baixa renda recebem auxílio financeiro de 75 reais por mês. Tudo graças ao apoio e empenho do governo de Goiás. Está sendo realizada a reforma do ginásio de esportes e, em fase de licitação, a escola século XXI, onde o investimento previsto é de 6 milhões de reais. Tudo para fortalecer a educação de Cachoeira Alta. Através da Secretaria de Cidadania, foi firmado convênio para o programa Procerrado. Mais de 60 jovens foram beneficiados pelo primeiro emprego, com remuneração de meio salário mínimo. Assim, no futuro próximo, o mercado estará bem servido de profissionais qualificados e interessados na busca pelo conhecimento. Na infraestrutura, contamos com o apoio do governo do Estado em muitas obras. Na Rua Alegre, foi feita toda a recuperação da via. A Praça da Bíblia já teve a sua construção iniciada. No setor Beija-Flor, 42 casas já foram construídas e outras 40 estão em fase de construção e tem toda a estrutura de energia elétrica necessária. Outras famílias estão sendo beneficiadas através dos cheques Moradia e Reforma. Na entrada sul da cidade, a avenida totalmente recuperada, sinalizada e urbanizada. Além disso, 20 famílias estão diretamente beneficiadas pela lavoura comunitária. Cachoeira Alta conta hoje com convênio pelo IPASGO, que em breve terá um posto de atendimento, sinalização nas vias, instalação de um polo ciritrã e certamente muito mais está por vir. O ano de 2013 foi de grandes realizações. Nunca Cachoeira Alta recebeu tantas obras e benefícios. É a parceria, governo municipal e governo estadual, fazendo história, porque é o trabalho que transforma. Legenda Adriana Zanotto